Sim. E aí veio a resposta do cara pra poder dar aquela trollada monstruosa na galera e jogar um balde de água fria e muita gente ficou hypada, cara. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse negócio aqui e até quando esse tipo de trollagem é legal. Saudações, meus amigos, eu sou o Caio Nobre e vamos lá pra mais um videozinho aqui de Mortal Kombat falando de Bumbum também. Se você tá curtindo a nossa cobertura e está ansioso pelo anúncio do MK12, já deixa o seu likezão aí e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos videos, galera. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos videos, vocês conhecem o procedimento. Acesse o nosso site camelô.net pra poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias. E se você puder, se torne um membro aqui ativo do canal pra poder ter as suas recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos videos, sorteios exclusivos para membros e também acessa o nosso grupo do WhatsApp pra poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Então, meus amigos, seguinte, deixa eu trocar minha tela aqui sem mais delongas pra gente poder ver essa parada aqui que aconteceu. E depois eu quero muito saber nos comentários aqui de vocês, tá? O que vocês sentiram, se vocês ficaram pé da vida, se vocês riram com a zoeira que ele fez aqui e tudo mais, né? Nosso querido Bumbum, nessa sexta-feira, né? Do nada, do nada, mandou esse post aqui, ó, com essa imagem dizendo o seguinte. Ed Bumbum, como sendo ele aqui na imagem. Nós não vamos revelar um trailer ainda. Os fãs de Mortal Kombat, ele vai ser lançado às 7pm ou às 8pm? Tipo, às 7 ou às 8 da noite. A Wed Bumbum simplesmente colocou um sorrisinho com o 8 e 30. Isso aqui foi o suficiente pra muita gente ficar empolvorosa, inclusive a galera me marcou, me mandou e tudo mais. Eu agradeço demais, viu, pessoal, por tudo que vocês mandam pra gente aqui, pra que possamos ficar sempre antenados. Nem sempre eu também consigo ver por conta da correria que eu tô aqui, do meu trabalho e tudo mais. E ontem, eu tava no shopping na hora que o pessoal mandou isso aqui pra mim. Era por volta de umas 8, um pouco antes, eu acho, se eu não me engano. E aí eles mandaram isso daqui, eu fui dar uma conferida, eu falei, poxa, será mesmo que esse cara vai fazer isso agora? Não faz muito sentido, porque pra um anúncio grande desses, eles fazem uma preparação. Eles avisam antes e tudo mais, como já aconteceu nos seus jogos anteriores, né? E aí, depois de mandar essa imagem aqui, que parecia mesmo uma trollada da Ed Boon, a gente já tá bastante acostumado com isso que ele faz aqui, rapaz. E quando ele percebeu que o negócio tava tomando uma proporção muito grande, com base nesse post aqui, né? Ele deve ter pensado, é, cara, deixa eu dar uma esclarecida ali, que pode ser que muita gente tá imaginando realmente que vai vir trailer 8 e meia. Aí não vem e o pessoal vai me comer vivo aqui na internet. E aí ele foi e mandou esse post aqui pra nós, ó. Isso foi uma piada, nenhum trailer hoje, de verdade, entendeu? For reals que ele mandou aqui no caso, né? E esse aqui foi o grande balde de água fria que ele lascou na galera que imaginava que ele poderia sim postar um trailer pra nós ontem, publicar alguma coisa e tudo. Cara, sendo bem sincero, quando eu vi esse post aqui, eu já imaginei que fosse zoeira, sabe? Sinceramente. A gente que acompanha o Ed Boon nas redes sociais há muito tempo, a gente já tá acostumado com essas trollagens dele. Mas muitas pessoas, na publicação que eu fiz inclusive, eles vieram comentar lá que isso é sem graça e tudo, tá ficando batido e tal. E assim, cara, eu concordo. Porque realmente, quando a gente tá esperando muito uma parada que a gente sabe que existe, né? Já que o Zaslav confirmou que o Mortal Kombat 12 tá sendo desenvolvido lá naquele evento que nós cobrimos aqui no canal. A gente fica, assim, na expectativa de quando esse negócio vai aparecer pra gente de fato, pra gente poder hypar aqui, fazer cobertura, comentar e tudo mais, né? E aí vem o Ed Boon, cara, e faz um post como esse daqui, querendo ou não, deixa a galera empolgada. Porque ele tá acostumado a fazer muita coisa com pistas, dicas ali pra gente poder interpretar, coisas que a gente pesquisa ali pra gente poder entender o que que tá vindo ou não. Isso aconteceu com o Kombat Pack do Mortal Kombat 11, o 2 no caso ali, quando ele fez uma série de tweets que era uma espécie de charada e eu acho que a resposta levava pro Rain, que era um dos personagens que veio aí no Kombat Pack 2. Ele meio que criou essa tendência de quando ele posta alguma coisa que a galera não entende tão bem, pode ser alguma coisa relacionada a dica e tal. Mas isso daqui especificamente, cara, com essa questão do horário e tudo mais, ele realmente levou muitos a acreditarem que ele poderia publicar um trailer no dia. E aí nesse caso específico aqui, cara, eu acho que ele deu uma exagerada na trollagem. Como eu disse, né, quando ele fez esse post aqui, esse primeiro no caso, ele já tinha feito o segundo também falando que não teria trailer e tal, que era verdade e tudo. E eu acabei lendo um seguido do outro, eu falei, poxa Edbun, você tá de sacanagem, né mano? Você dá essa provocada na galera aqui, nos fãs de Mortal, pra depois virar e falar que não vai ter nada, sabe? Embora, pessoal, como eu comentei no início do vídeo, não fazia muito sentido ele aparecer do nada na internet e falar, tipo, ó, a gente vai ter um trailer 8h30. Já tava próximo desse horário, pelo menos na hora que eu vi, né? E aí, do nada, numa sexta-noite, sem nenhum tipo de evento, sem nenhum tipo de preparação, hype e tudo mais, ele libera esse negócio pra nós? Realmente tava na cara que era trollagem. Mas eu também entendo o lado das pessoas que acham isso daqui um tanto quanto chato, mano. Porque tá aí no mês de abril, muita gente tá esperando a revelação do jogo aí na próxima semana por conta do aniversário do Mortal Kombat 9, principalmente. Temos eventos aí pra acontecer em maio, junho, e a gente sabe que o jogo chega ainda esse ano por conta dos Aslave, a não ser que ele ou a Netherrealm venham aí e falam, não, o jogo existe sim, mas ele não vai ser esse ano não, vai ser adiado pra 2024. Em resumo, meus amigos, trazendo tudo isso que aconteceu aqui, depois eu quero saber a opinião de vocês aí também, se vocês ficaram chateados com esse post aqui, se vocês entenderam como uma trollagem mesmo, se vocês já imaginavam que não era nada, assim como eu e tal. E assim, embora nós saibamos o quão troll o Ed Boon é, tem certos posts como esse daqui, né, que ele dá uma extrapoladinha, né, pessoal, por mais improvável que fosse, ele acaba acelerando o coração de muita gente aí que tá mega na expectativa pra poder ver aí finalmente o Mortal Kombat 2 aparecendo. Então, como eu disse, deixa aqui embaixo nos comentários aí o que vocês acharam dessa publicação, dessa trollagem do Ed Boon aqui, se vocês imaginaram que já era uma trollagem mesmo, se vocês ficaram chateados aí, se vocês acham que ele tá exagerando e tal. Deixa aqui embaixo as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez não se esqueçam do likezão aí, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto